Olá, o meu Guarajara aqui entra o da Sara também, tá servando a cadeira, vira a câmera! É isso aí que acontece, ao vivo! Quem não sabe faz ao vivo, tá sendo a nossa... Aí, tá entendendo? Boa! Bom, primeiro, agradecer a Deus que está no nosso canal. É, mais uma live aí, de um novo, pra gente estar compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito pra gente. E tá vendo, né Filho? Espero que esteja bem pra todo mundo ver aí, o som, pode avisar. A gente vai entrando aí, vai chegando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Bom, nós marcamos essa live pra falarmos sobre o Minutério. E chegou a hora de nós falarmos sobre os três anos que nós vamos estar aqui na UBAN. Ok? Enquanto o pessoal está entrando... Enquanto o pessoal está entrando... E a gente está organizando, ajustando o celular, câmera... É, tá caindo... É, então nós vamos aqui organizando as coisas, vocês vão entrando e aproveitem pra convidar outros irmãos, outras pessoas que você conhecem, pra estar aqui conosco, pra gente poder falar junto aqui acerca das coisas de Ministério. Ok? Isso. Sejam bem-vindos, antes de qualquer coisa. Aqueles que acompanham a gente, nosso Ministério, tem morado por nós. A gente separou esse tempo e está compartilhando um pouco que Deus tem. Colocando o nosso coração em relação ao Ministério, essa nova etapa aqui do Ministério na UBAN. Bom, vamos lá. Então, como muitos já sabem, a nossa tentativa de entrada no cosmo não deu certo, né? Agora há pouco nós estávamos conversando com o irmão de lá e nós estamos tratando de como trazer as nossas coisas de lá. Isso é uma grande barreira, porque a polícia de lá quer cobrar a taxa pra passar pela fronteira, uma taxa muito alta pra passar as nossas coisas pela fronteira. Então, são alguns problemas que nós precisamos, com a graça de Deus, ir ajustando. O que nós pensamos, então? Na quarta-feira, quarta-feira agora, eu vou tentar entrar no cosmo pra retirar as nossas coisas. Então, a tentativa de entrar, trazer o carro, trazer os documentos, trazer alguns itens básicos. E alguns irmãos da igreja que nós estávamos dando apoio lá, eles vão vir conosco até a fronteira pra trazer o restante das coisas. Aí nós precisamos de um caminhão na fronteira pra pegar as nossas coisas do lado de cada albânia e trazer essas nossas coisas para a nossa casa. Então, isso é uma possibilidade, né? É isso aí. Bom, então vamos lá. O que nós vamos tratar hoje? Primeiro lugar, falar desse processo chamado de reentrada. Aí eu vou pedir pra Sara explicar o que é reentrada. que é a entrada, gente. Como que foi a entrada de vocês no campo, né? Então, aquela cor da sala da caçã, tá lindo, o perfume, tem som, o cheiro. Então, você pensa que tem uma da caçã na entrada. Quando você reclama pra essa terra natal, aí muda o cenário. Porque volta todas as coisas que você está acostumado no Brasil. Quando reclama pro campo, tem uma nova reentrada, uma nova readaptação à cultura. E no nosso caso, não foi no povo. Então, eles estavam morando dois juntos. Eles tornaram ao banho. Então, tem umas diferenças que a gente precisa se adaptar novamente, né? Eu creio que a primeira coisa que a gente precisa definir de reentrada é que reentrada, ele é assim. Nós já passamos pelo campo, ao banho, ao mundo. Ficamos aqui um ano. Ficamos aqui um ano, três anos atrás. E fomos para o COVID. Então, o nosso tempo aqui na Albânia se concentrou mais nos estudos que precisavam fazer da língua e os primeiros contatos para a prática da língua. Ok? Fomos para o Côsovo. O Côsovo possui o que nós chamamos de dialeto. O dialeto lá é o guiegue. E aí nós, então, passamos a nos comunicar e a nos adaptar e a conversar e a tratar com a igreja nesse dialeto. Ok? Comunicarmos com o povo na língua deles, no guiegue. E agora retornamos para a Albânia. Isso. E o dialeto da Albânia é outro. É tosca. Tosca. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estava com o meu celular escrevendo, mandando uma mensagem para uma pessoa daqui. Só que no celular, no WhatsApp, aquele teclado que você manda a mensagem, você tem os dois dialetos. Se você procurar aí no seu celular, você vai encontrar. Tem o tosca e o guiegue. Albanês e você tem os dois. Porque há mudanças, há variações na língua, né? Não mudam não só a forma de falar, mas mudam muito as palavras. Você chega, está acostumado com uma palavra para pedir alguma coisa, para comprar alguma coisa e, de repente, não é fino. E a gente rica assim. Aqui, essa palavra, não sei se é da Albânia ou do Cosmo, né? Então, é interessante isso. Então, agora, nesse primeiro momento de chegada à Albânia, apesar de ser uma chegada por um viés aí que Deus proporcionou, em vez de nos levar para o Cosmo, nos trouxe direto para cá, a gente nem sabia se seria difícil depois sair de lá, né? Sem entrar. Porque a situação está tão complicada que nós nem imaginamos. Bom, mas essa readaptação à língua local. Então, por essa semana, a Sarah fala, vai buscar isso para mim, ou compra isso para mim, ou pega isso para mim. Aí, eu tenho que pensar e falar assim, como que é essa palavra aqui? Então, isso é adaptação. Hoje, eu estava buscando algo que a Sarah me pediu e, na hora de despedir a pessoa, eu falei como nós falávamos no Cosmo. Então, usando o outro dialeto, a pessoa me olhou, tipo assim, né? De onde você é, né? Então, aí você tem que, o mais rápido possível, relembrar aquilo que você já estudou, mas que você não praticava e, agora, retornando ao campo, voltar a usar esse dialeto diferente. Então, é uma reaprendizada. É, a mente fica bem, bem difícil mesmo, porque você tem que primeiro relembrar a língua, porque você estava no Brasil há alguns meses, então, dá uma parada na albanesa e, quando retorna, aí retorna para outro lugar, com palavras bem diferentes, tem que relembrar Então, então, dá um abraço, de vez em quando. Um abraço aí para quem está entrando. Estamos aí com o Cláudio. Obrigado, Cláudio. Deus abençoe. E aí, o seguinte... Né? Quem? Roberto. Obrigado aí por estar aí com a gente. Segundo momento dessa reentrada, além da língua, é... Além da língua? Além da língua, é a cultura. A cultura, bem... Que caminha junto, né? Língua e cultura, não se estuda língua separada de cultura, então as duas coisas estão atreladas. Então, nós precisamos nos expor à cultura novamente, a cultura tosca, e não mais a cultura gag. Então, o que nós fazemos nesse processo de nos aproximarmos dessa cultura? Primeiro lugar, nós vamos em... nós saímos de casa e nós vamos aos lugares onde o povo está. De forma intencional, né? De forma intencional. Nós procuramos estar ali, não é por acaso, né? Não é assim, ah, encontrei com alguém. Não, a gente procura estar ali e provocar encontros. Vou dar um exemplo. Saí de casa aqui de manhã e eu ia ir para o centro, procurar um apartamento para nós, ver se eu encontrava algum anúncio, alguma coisa assim. E na descida do prédio eu encontrei uns senhores que eu conheci aqui. E já fazem três anos que nós não conversamos. E aí eu falei assim, eu vou andar em direção a eles. Não vou chamá-lo porque ele estava conversando com uma outra pessoa, mas vou andar em direção a ele. Na hora que ele me viu, eu gostava. Parou na hora. Parou na hora o que ele estava fazendo para conversar comigo. Parou de conversar até com outra pessoa e começou a conversar comigo. E se dispôs a ajudar aqui a encontrar um apartamento e tudo mais. muito solista essa pessoa, né? Então, esse é um aspecto de se expor à cultura. Outro exemplo. Vou dar um exemplo do que não tem no Brasil e que tem aqui, tá? Como que você compra alface aí no Brasil? Quem está aí? Quem chegou aí agora? A Lu. A Lu está aí, ó. Lube, diz aí, Lu. Quando você vai comprar alface, como que você faz? Como que você pede alface? Ou você paga de que forma alface, né? Como que é porcionado alface no Brasil? Me diz aí, você que está acostumado a ir no supermercado. Vou dar uma diferença cultural aqui agora. No comprar e vender. Nos itens básicos da casa. Provavelmente você compra por pé. Não é assim? Um pé de alface. Um maço. Um pé. Dependendo da região aí, né? Então, você vai lá e compra um pé de alface. Às vezes ele é pequeno, ele é grande. Você fica tentando procurar qual pé é a maior, tal. Pra poder levar, né? Compensar o dinheiro que você está investindo. Aqui não. Isso. É isso daí. A unidade. Pé de alface. Aqui não. Aqui você tem um pé de alface. Mas você compra por? Quilo. Por quilo. É. Quase todas as folhagens, porque vai variar com algumas exceções, elas são porcionadas por quilo. Por exemplo, a Sara precisava de agrião. Olha, eu preciso comer agrião por causa de uma questão de saúde, então eu fui lá buscar pra ela. A mesma coisa da alface. Pago cinco reais. Olha lá. Varia de comprar a minha região, né? Aqui, assim, você paga cem lex, ou oitenta lex, como eu paguei hoje, oitenta lex, o quilo da alface. Então, se três pés dá um quilo, é oitenta lex. Se quatro pés dá um quilo, é oitenta lex. Então, se o pé é maior ou menor, isso pouco importa. Vai depender do quê? Porque vai depender do peso. É. Dependendo do peso, é um valor. Então, essa é uma diferença cultural no comprar e vender as coisas. É. Aí você pensa assim, nossa, isso é simples. Não. Porque no Kosovo não era por quê? É, por unidade. No Kosovo era por unidade, igual aí no Brasil. Veja, países da mesma... A gente pensa assim, mesmo povo, mesma língua e tal. Mas não é. É uma prática cultural diferente. E olha que a gente está falando de uma coisa... Simples. 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 É. E quem está chegando aqui agora? Cristiane. Ah, Cris. Que bom. Então, aqui nós demos dois exemplos. Dialeto e cultura. Quer um exemplo do dialeto? No Brasil a gente tem variações, né? É. E aqui a gente também tem. Então, quando eu estava no Kosovo, ia comprar uma fruta, por exemplo. Morango. Na Albânia é Lulestrudis. No Kosovo, Dredas. Tem nada a ver. Muito diferente. Leite. Aí você chega aqui na Albânia, Chumis. Você chega no Kosovo, Chumis. Quer dizer, são variações. Se você está adaptado a uma língua, você fica meio que perdido, porque você precisa migrar agora para adquirir um simples ato... E um simples ato de comprar e vender. É. Nós estamos dando exemplos bem simples. E isso afeta a visão de mundo que você tem. Muda-se a perspectiva do que é importante na vida, por causa do dialeto, por causa da forma que se comunica. Uma língua é mais abreviada à comunicação, a outra é mais expansiva, um fala mais fechado, um fala mais aberto, isso impacta na vida. Tiago, um abraço, querido. Obrigado por estar com a gente. Outro aspecto é fazer anotações de tudo o que se vê, de tudo o que você observa de diferente no falar e no agir das pessoas. Por que isso é importante nesse momento de chegar? Porque é aí que nós fazemos suposições. Às vezes a gente acha que uma ação foi feita... Se a gente tiver a mentalidade do Brasil, aquela ação pode ser pensada até de uma forma grosseira ou de uma forma negativa. E não é, isso faz parte da cultura. Então, você tem que estar muito aberto a entender nessas anotações. Não, não é a pessoa. Eu anotei que aconteceu isso dessa forma, dessa vez, dessa vez. Ah, então eu faço parte da cultura. Então, por que são suposições? Porque depois de muito testar, de muito conversar com pessoas que estão aqui, você vai dar realmente na cultura mesmo, né? Não é uma coisa formada. Estamos fazendo suposições em algumas situações, né? Isso. Quando você volta, você precisa testar se aquilo que você está ouvindo, ele é entendido daquela forma que você supôs ou se ele é uma prática diferente da que você está supondo. Qual o impacto disso para ele? Porque, às vezes, a tradução ao pé da letra, a tradução palavra por palavra, dentro do que a gente aprende da informação da língua, produzindo na nossa mente, tem um sentido. Mas, na prática cultural, aquela palavra tem um impacto diferente. Isso vai até de negociar, né? A gente está aqui negociando imóveis e aí você tem vários encontros com o proprietário para poder negociar o imóvel. Ele pede um valor, você briga, eu coloco outro e tal. Então, são práticas, né? A Nara está aí também com a gente. Oi, Nara. Tudo bem, Nara? Bem engraçado, porque faz parte da cultura essa negociação, né? Às vezes, no Brasil, faz parte da cultura um pouco a pechinchar, né? Mas, não é só pechinchar, você tem que negociar. Por que disso? Por que daquilo? Tem que estar muito bem fundamentado. Tem que argumentar. Isso vai a alguns encontros, né? Alguns encontros. Às vezes, muitas mensagens. Às vezes, você, tipo, que encerra a negociação e começa de novo. Vai de novo. Fala bravo, depois volta a falar mais calmo e tal. Então, são coisas que são diferentes para nós. Aqui na Albânia, é diferente da do Coso. No Coso, era uma coisa mais... É isso daqui, pá. A cabeça está mais diferente. Aqui na Albânia, você faz esse movimento de começar, faz de conta que termina, começa de novo e por aí vai. Até que, realmente, as negociações terminem. Mas, as coisas não são tão, assim, as claras, né? Vou dar um exemplo aqui de gafe cultural ou de não adaptação, assim, de esquecimento de como é. Quando a gente marca um compromisso, né? Normalmente, nós aqui, a gente fala assim, olha, cinco horas nós nos vemos. Então, cinco horas nós estamos esperando a pessoa. Porque aquele é o horário que nós marcamos, né? E aqui, quando você fala cinco horas, significa assim, ah, a partir de, entendeu? Quando eu quero dizer para a pessoa, eu te vejo às cinco horas, eu vou dizer fix. Cinco horas, fixamente, né? No horário pontual, né? Então, são diferenças, são, como é que eu posso dizer assim? São adaptações, são compreensões da língua que a gente vai evoluindo conforme a gente vai conhecendo, conhecendo o povo, né? Caminhando com eles, isso é muito bacana. E, é só para entender, por que a gente tem que fazer essa, esse entendimento, né? Da cultura, da diferenciar, por que é importante a diferença? Acho que é bom explicar isso, né? Por que você tem que entender tanto isso? Então, vamos lá. Nós já trabalhamos no pastoreio de igrejas em São Paulo e Minas Gerais. Vamos dar um exemplo concreto, né? Então, São Paulo, capital, milhões de pessoas, uma vida mais corrida, um ambiente extremamente plural, de convivências de culturas e tudo mais. Quando nós fomos para Betim, Minas Gerais, também é uma sociedade de trabalho, mas, definitamente, menor. Então, a logística das programações da igreja, o movimento da igreja, o encontro dos fiéis, todo esse movimento de organizar a vida religiosa passava pela vida como um todo. Então, por exemplo, São Paulo, programação de quarta-feira, sete horas da noite, muito difícil. Muito difícil. Realmente, muita gente ainda está voltando, está no trânsito, né? É isso daí. Já no interior, seis horas, a pessoa já sai do trabalho, sete horas já chegou em casa, já tomou um banho, já está pronto para ir. Então, são compreensões do local para que você não organize um evento, uma igreja, algo assim, sem... O pai está falando que está com chiadeira aqui, vê se melhorou aí, Yanara. Está tudo certo aí? Vê se o som ficou melhor, por favor. E aí? Me diga. Se melhorou, fala. É, só para a gente saber se está com chiada ou não. Tanta gente entrando aí, a Bete entrou também. Por favor, Yanara, vê aí se ficou bom. Boa noite. Jean, Didi, o Didi, o Guarulhos aí. Olha que comunidade abençoada, né? Bom, meu amigo, o seu áudio tem uma chiadeira, mas o da Sara não. Já tentamos resolver aqui, me dá um oi, né? Se ficou bom, fala assim, agora sim. Pegueira, o Yanara. É, aí a gente vai saber se ficou bom. Bom, vamos lá. Então, é para entendermos que cada cultura tem uma forma de pensar, de agir. Então, se eu entendo que o povo, a forma que eles pensavam, a vida, a família, enfim... É uma. É uma forma e aqui é outra. Sim. Então, a gente precisa pensar no que a gente tem que trabalhar para que seja melhor, mais acessível na cultura, no espaço para as pessoas nos entenderem. Precisamos entender a cultura. É, eu acho que vou ter que tirar o microfone daqui para... Vê se melhorou, oi. Bom, vamos ver se agora a Anara vai falar assim. Ficou excelente. Ajuda aí, Anara. Vê se melhorou. Está uma chia dele, engraçada. Engraçada. Às vezes é o microfone, né? Pode ser. Bom, vamos lá. Seguindo aqui com o roteiro, então. Bom, nós fizemos testes e agora chegou a hora de construir relacionamentos. Por que é importante essa fase na retomada aqui para a Albânia? Primeiro lugar, a gente já falou que a gente sai de forma intencional e a gente gasta tempo, ou a palavra que a gente mais gosta. Nós investimos tempo na construção de relacionamentos. Sim. E isso vai em todas as áreas. Por exemplo, eu vou investir meu tempo na construção de relacionamento com o meu vizinho. Ponto. Nós vamos estar juntos. E vai surgir a oportunidade de eu, convivendo com ele, ter um meio para anunciar a ele quem eu sou, qual o meu propósito aqui e por que Deus é o centro da minha vida. Isso é importante para nós, esse relacionamento com Deus, porque o relacionamento que eles têm de divindade é completamente diferente de nós. Isso aí. E esse aprofundar de relacionamento com, de forma mesmo, ou intencional, chamar para um café, no dia a dia, esse aprofundar, a gente começa a entender, ah, essa pessoa entende de Deus dessa forma. E assim vai, a gente vai conseguir saber chegar, né? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Obrigada, Nara. Melhorou. Vou dar um exemplo aqui. Nós já ouvimos nas aulas de sociologia a palavra etnocentrismo. É colocar uma cultura subjugando outra, uma cultura avaliando a outra a partir dos seus próprios valores, uma cultura acima da outra. E nós precisamos entender que a cultura tem que ser entendida a partir da própria cultura, em primeiro lugar, porque ela expressa, sim, a realidade de todas as culturas como caída, afastada de Deus, como uma cultura depravada, alienada aos valores de Deus. Tudo isso é verdade. Ninguém está ignorando isso aqui, não. Mas nós precisamos entender o que para eles é verdade, ainda que a luz das escrituras não seja. Sim. Mas até para comunicarmos as verdades de Deus, nós precisamos entender o que para eles são aqueles termos que eu estou usando. Se é uma verdade absoluta ou se é uma verdade relativa? Pois é. Pois é. Varia muito. Então eu preciso entender, quando eu estou falando alguns termos que para mim é tão claro, e que na minha cultura é compreendido de uma forma correta, como que eu transmito isso na língua do povo, para que isso seja entendido também de uma forma correta. Isso. Às vezes uma palavra vai se tornar uma sentença, porque além de usar a palavra, eu preciso explicar a palavra. Porque ela não é ordinária, ela não é comum no vocabulário do povo. Isso. E a gente percebe isso no dia a dia, gente. Como eles percebem o mundo dizer, Deus abençoe. Mas qual que é a relação que eles têm desse Deus, do místico, do Deus que realmente é relacional? Então assim, a visão que eles têm de Deus, do mundo, é que a gente precisa conhecer conforme a gente vai também tendo esses relacionamentos intencionais. Sim. Então, essa parte de construir relacionamentos em uma cultura milenar é diferente da nossa cultura. Nós desenvolvemos relacionamentos muito rápidos. Nós chamamos de amigo, às vezes, quem a gente conheceu agora. No ponto de olho. No ponto de olho. Meu amigo, né? Meu patrão, tal. E aí a gente olha e fala assim, gente, como é diferente. Porque para ser amigo, é preciso caminhar um bom tanto junto. Senão você conhece a pessoa, mas não é seu amigo, né? E aí a gente se pega, às vezes, vendo situações que a gente fala assim, olha lá, não é amigo. A pessoa falando para o outro, ah, entrega o convite de aniversário do seu filho para o seu amigo. Ou faz isso para o seu amigo. Ele está dizendo assim, ainda não atingimos essa maturidade de relacionamento. E aí precisa entender como cada um reage. Bom, outra coisa que nós vamos fazer aqui em relação a relacionamentos, é entender que Sara e Gustavo provocam relacionamentos em tempos e com pessoas diferentes. Sim. Né? Sim. E isso ajuda a ampliar a nossa rede de contato local. Porque você passa a pertencer à cultura que está te recebendo. Primeiro momento, você é um estranho nela. Você usa termos que ela não compreende, faz coisas que ela ainda não entende. Mas com o tempo dentro dela, você passa a se adaptar, a entender a cultura. O que é verdade absoluta, bíblica, de Deus para o homem, a qual não vou abrir mão. Ponto. E o que é aquilo que eu posso me adaptar? Né? O que é aquilo que eu posso olhar para mim e falar assim, não, isso daqui é da minha cultura, mas eu posso me adaptar a essa nova cultura para que eu não seja obstáculo à pregação do Evangelho. Sim. Se ele tiver que negar alguma coisa, que ele negue o Evangelho e não o nosso, né? Porque nós não estamos aqui para pregar uma cultura, mas para proclamarmos a glória do Senhor. Ok? Vamos lá. Terceiro, vocês sabem, ou alguns aqui sabem, que nós estamos aqui para trabalhar em parceria. Isso. Então, nós estamos formando uma equipe. E a equipe é a minha família mais a família Nunes. Exatamente. No momento estão no Brasil, né? Nós chegamos e eles foram. Mas é uma família que nós conhecemos já desde a primeira parte da nossa vida, que é para a Albânia, que são queridos amigos. E nosso alvo é trabalharmos juntos, né? Na plantação da igreja, lá no Fresco. Então, vamos já entrar explicando o primeiro. Bom, então a família parceira nossa é a família Nunes. Depois você busca lá no site da APMT, nós vamos colocar na descrição do vídeo o site. Você busca lá, Família Nunes. Aí você tem o Hélder, a Soraya, o Vitor, um abraço para eles que estão aí no Brasil. E aí você vai perceber que eles já têm um projeto em andamento. E nós vamos entrar num espaço desse projeto. Qual projeto que já existe? Uma fundação, chamada Fundação Calvino, e uma igreja, que se chama Igreja Presbyteriana, no bairro do Fresco. Isso. Na montanha do bairro do Fresco, né? Para ser mais específico. E esse trabalho está em desenvolvimento. Ele começou e ele já tem relacionamento na região. E esse trabalho já reúne um grupo de pessoas que estão estudando os princípios da fé cristã. E nós viemos, então, para suprir. No meu caso, suprir a carência pastoral da igreja. Então, o meu trabalho será com a igreja. E estaremos trabalhando na parte social com assistência aos mais vulneráveis. Só para entender uma coisa. Na cultura albanesa, escutando isso do próprio professor de albanesa dando uma palestra para nós, a cultura albanesa odeia a pobreza. Ela não gosta de pobreza em si, né? Então, assim, aproveitando essa máxima, que não deve ser todos, mas que reflete a maioria da cultura, você tem um olhar não muito atento para os mais vulneráveis. Um olhar mais de dar moeda, jogar no chão e coisas assim. Mas não tem um acolhimento, um atendimento mais humanitário e tal. Então, nós vamos desenvolver essa parte dentro da fundação. A Sara. Vou continuar com o meu trabalho com as mulheres. Os projetos que nós já temos desenvolvido aí, desde que nós chegamos aqui no campo. E de uma forma mais incisiva agora, né? Com uma equipe maior, a gente vai estar trabalhando mais, se Deus permitir. Legal. É isso aí. Enquanto a gente vai passando para as outras etapas, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Vai mandando as perguntas aqui. Porque daí, conforme vai encaixando com o roteiro que nós estamos propondo para a conversa, nós vamos respondendo as perguntas de acordo com o andar aqui da live. Então, para tornar essa live aqui ainda mais dinâmica, você pode ir colocando as suas perguntas e nós vamos respondendo. Porque às vezes você tem curiosidade sobre a cultura, sobre língua, sobre evangelho, sobre pregação, que às vezes passou desapercebido aí para nós e nós podemos construir aí essa... Podemos construir essa imagem aí juntos, né? Então, vamos lá. Bom, na fundação, então, serviço à comunidade. Na fundação, atendimento aos mais vulneráveis. Na fundação, trabalho com as mulheres. Isso. Ok? Essa parte social toda, né? Essa parte social. Já existe, já há um trabalho na área de futebol com as crianças. Poxa, que bacana. São muitos contatos, são muitos relacionamentos. Os pais, né? Alcançados. E na nossa visão, olha o que acontece de diferente, né? Na nossa visão, Brasil, eu tenho uma igreja e essa igreja abre uma fundação. Então, a igreja tem uma fundação. É assim que funciona no Brasil. Realmente no Brasil. É. A igreja, a comunidade, abre uma fundação. Aqui é diferente. É. Aqui é a fundação, abre a igreja. Você abre uma fundação e debaixo desse guarda-chuva de registro jurídico, que é a fundação, aí você... Pode abrir a sua igreja. Pode abrir a igreja. Começa a trabalhar a igreja. Então, precede a igreja a existência de uma fundação. Por isso que existem as duas coisas, né? Onde você encontra aqui um trabalho missionário. Às vezes, ah, o missionário está trabalhando só na igreja. Ah, ah, ah. Alguém está dando para ele ali um guarda-chuva, ali uma cobertura jurídica, que é uma fundação, e aí ele presta um serviço, uma vez por semana, duas vezes por semana, àquela fundação ou àquela sociedade. Mas isso precede a igreja, no contexto aqui. Então, veja, para nós, para o nosso trabalho, para a nossa consciência do que nós entendemos acerca do evangelho, é o contrário. A igreja produz uma associação, a igreja produz uma fundação, a igreja produz obras de assistência e por aí em diante. Na compreensão deles, o contrário. Sim. É uma mudança aí. Mas para nós, óbvio, né? O trabalho da igreja é o que nós estamos aqui para fazer. Proclamação precede ação social, né? O John Piper já disse isso no encontro em Lausanne, em 2010, se não me engano, na África do Sul, né? E a gente vê como isso ainda é discutido no meio cristão, no meio missionário, né? Bom, quarta coisa importante é o trabalho com a igreja. A igreja está em plantação. Então, qual é a primeira fase que nós vamos fazer? Tem novos convertidos. Então, evangelizar é uma parte. Então, veio o novo convertido, foi evangelizado, chegou à igreja. Então, agora nós temos a etapa do acolhimento. Fazer ele se sentir parte da comunidade. Como que a gente faz isso? Sara? Discipulado. Discipulado. Acompanhamento, relacionamento. E aí, uma diferença, né? Nós somos acostumados a ver discipulado de uma revista. É, a que é de vida. É caminhar junto. É caminhar junto. É no dia a dia eles perceberem como que vocês agem em algumas situações. É no dia a dia que você mostra a sua fé de forma bem prática mesmo, né? Porque, gente, nós vivemos para Deus em todo momento. Então, eu não sou cristão dentro da igreja. Eu sou cristão. E isso tem que estar muito claro na nossa mente, para que eles também percebam, nas nossas ações, para que eles também percebam. Não é um sistema religioso que eu estou conhecendo. Eu estou conhecendo uma vida com Deus. É bem diferente. Não é só aquele ir lá, fazer as orações deles, naquelas horas próprias. Não. É estar não só dentro de um lugar sagrado, uma igreja, mas no dia a dia, como eu me comporto em casa, com a minha família, com os meus amigos, com o governo, enfim. É no dia a dia que eu vou mostrar o que é ser cristão. É isso aí. Então, discipulado de vida. É um trabalho que tem a ver com a igreja. Segundo, nós vamos fazer o estudo naquilo que nós conhecemos como símbolos de fé. Nós vamos levá-los a conhecer a história dos outros cristãos que o precederam, qual é o conhecimento de Deus que eles tinham, qual é a base de fé que une esses cristãos. Então, quem é Deus? Sabe? Quem é o ser de Deus? Qual é a característica de Deus? Quais são os atributos de Deus? Por que Deus criou tudo que existe? Então, isso está ligado a uma organização sistemática do conhecimento da fé cristã. Ele precisa disso para ser nutrido. Dentro do discipulado, que é caminhar com uma pessoa, ele vai receber uma orientação de fé. Que aí não é o testemunho de quem está andando com ele. Testemunho faz parte. Mas ele vai receber junto com isso... Orientação bíblica. Todo o fundamento das escrituras. Sim. E são muitas dúvidas, né? A primeira que acho que a maioria sempre fala para mim é... Como assim Jesus, filho de Deus? Como que Deus pode ter filho, né? Então, já barra aí. Já para aí. Eles não querem ouvir a primeira parte. Então, você tem que entender, ensinar, mostrar. E é um caminho longo. Porque são muitos paradigmas para ser quebrados. Mas a gente crê na ação do Espírito Santo. Outro ponto é a questão da cultura. Sim. Né? Lembra que a gente falou de entender a cultura? Então, tem um ponto aí que nós já entendemos. Para eles, a cultura é o fundamento. Então, quando você conversa com um grupo maior, ele vai dizer assim... Não. A religião diz isso, mas a cultura diz isso. Então, nós ficamos com a cultura. O que eles chamam de albanismo, essa cultura albanesa, ela precede, ela vem como mais importante. Então, vou dar um exemplo aqui. A maioria da população é muçulmana, mas come carne de porco. É. Em sua maioria, em sua maioria, eles não comem o halal, o específico dos muçulmanos. Eles comem carne de porco. É. E aí você pergunta, por quê? Fazem com o pessoal albanês. Não é? É. Um dia, um senhor entrou na minha casa, ele me ofereceu um haki, uma bebida alcoólica aqui. E eu falei para ele assim, não, não quero. Era de manhã. E ele veio fazer um concerto na minha casa. Eu falei assim, não, não quero. Muito obrigado. Aí ele virou assim e olhou para mim. Você é muçulmano? Mais radical? Eu falei, não, não, não. Não sou. Ele disse, ah, tá, porque eles também não tomam haki. Aí eu falei, olha aí, ele é muçulmano, mas ele toma. Ele é muçulmano, mas ele fuma. Ele é muçulmano, não pode comer carne de porco, mas ele come. Só para você entender como que é a relação da cultura com a religião. Então, quando você entra com o evangelho, tem hora que o evangelho vai entrar na cultura e vai dizer assim, a cultura está errada. Nós precisamos redimir essa cultura, trazer esses cristãos ao conhecimento das escrituras. E essa compreensão dele de que as escrituras estão acima da cultura e toda vez que a cultura confrontar com as escrituras, ele tem que abraçar as escrituras, esse é um caminho difícil de fazer. Leva um tempo, né? Então, essa é a parte mais complexa do discipulado aqui. Na verdade, além de ser uma sociedade mística, a gente não percebe muito isso, né? A gente acha que é mais ou menos igual ao cristão, só que tendo uma visão diferente sobre Deus. É o Alá e aqui eu creio em Deus. Lá eles não creem em Jesus, aqui eu creio. O restante é tudo igual. Não é. Eles têm uma visão muito mística do mundo, do porquê das coisas, uma cosmovisão que gira em torno dele, dos desejos dele, da vontade dele. Ele é o centro, o ser humano. E Deus é algo muito incerto com quem ele se relaciona de uma forma mais distante. Então, é um entendimento sobre Deus muito distinto. Então, por isso que na evangelização, tratar dessa transcendência, mas da imanência de Deus, do Deus que está acima de todas as coisas, mas também cuida dos seus filhos, do Deus que tem verdades que eu nem posso imaginar, nem compreenderam a totalidade dela, mas existe a sua verdade revelada e por aí em diante. Não é verdade? Verdade. Vamos lá. E o último é cuidar da igreja, fazendo na igreja aquilo que a gente gosta de fazer como pastor. Batizar pessoas e servir a ceia do Senhor. Quer dizer, cuidar daquilo que são os cuidados pastorais da igreja, a vida pastoral da igreja, a realização dos sacramentos ali, cuidando dos novos convertidos, os novos na fé, caminhando com eles. E qual é o próximo passo, que é algo que vai acontecer já numa próxima etapa? É o discipulado. Discipulado, desculpa, a formação de líderes. O discipulado de líderes, formação de novos pastores. Porque isso é importante. Aquilo que eu posso fazer em 10 anos, 12 anos, 15 anos, entendendo a cultura, e andando, e amando, e me adaptando a essa realidade, uma pessoa local faz isso em uma velocidade muito mais rápida. Porque já entende a cultura, já sabe o que se crê, então é muito mais fácil para eles alcançarem. E nesse treinamento... E só os amigos, né? Porque viver aqui é família toda, então é muito mais fácil. E nesse treinamento nós temos que tomar um cuidado, que é de não afastar a pessoa do povo que ele está. Sim. Ele vai ter uma mudança de fundamento, ele vai compreender as Escrituras, Deus vai mudar toda a vida dele, Deus vai ser o centro da vida dele, vai acontecer um choque quando ele olhar para a cultura e para a verdade do Evangelho, e ele vai entender que a sociedade precisa de uma transformação que procede das Escrituras. E aí ele ser um chamado de Deus para evangelizar o seu próprio povo, amando o seu próprio povo. Vamos lá. Nós temos uma pergunta aí. Vamos responder? A Lorena. A Lorena perguntou... Bora lá. Tá tremendo todo o seu laço, é estrefeira aí, né gente? Como lidar com essa mudança de rumo? No caso, quem está nos acompanhando, que nós íamos para o Kosovo, na Suíça, queriam mandar a gente de volta para o Brasil, foi uma luta. É o país da Bete, a Bete estava aí. Mas o Senhor nos trouxe até aqui, né? Então, Lorena, como foi lidar com essa mudança de rumo? Na verdade, a gente iria trabalhar já na Albânia, mas a gente tinha que pegar as nossas coisas no Kosovo, organizar isso, o carro, toda a nossa documentação, inclusive para dar visto aqui, para ficarmos aqui, está tudo lá. E, né, organizar as coisas, as nossas coisas da casa, está tudo lá, enfim. Íamos ficar três dias, possivelmente, lá no Kosovo e, de repente, Deus não permitiu, né? E nós entendemos a soberania de Deus na nossa vida em todas as coisas. Ainda estamos tentando trazer as nossas coisas, né? E pedimos até oração, neste momento, para que Deus dê graça de saber como vamos trazer as nossas coisas. É tão complicado. Temos amigos e irmãos lá tentando fazer de tudo. O carro, o carro está lá, está com documento, mas eles não têm autorização. É muito difícil. As coisas, nossa, para passar na fronteira tem que pagar dogama, que é imposto, né? Mesmo sendo coisinhas de casa. Então, assim, mas o Senhor sabe. E como a gente lida com essa mudança, Lorena? É descansando em Deus. Verdade. Porque, gente, a nossa vida toda está na mão dele. Toda. Nós, nenhum passo a gente toma sem ser direcionado por ele. E mesmo aquele que a gente quer tomar, ele é tão misericordioso, que ele não deixa a gente tomar. Verdade. Nós vimos, essa semana, alguns apartamentos e acham, ai, tá um, tá não sei o que, mas vamos lá, porque o que tem... Ele não, olha, ele dizia de tudo. Ele não deixou. Por quê? Ele é soberano e ele cuida da gente. Verdade. Como nós vamos trazer essas coisas para cá, não sabemos. Mas sabemos que Deus tem um propósito em tudo isso. Não sabemos qual é ainda, mas sabemos que ele tem. E mais ainda, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Mesmo quando a gente não entende as coisas, né? Que, às vezes, a gente coloca até as coisas acima das nossas vontades, nossos desejos. E o Senhor não é isso que ele quer, então, estão nas mãos dele, né? E ele tem o melhor. Bora lá. Só esperar em Deus. Esperar em Deus. E é engraçado, porque algumas pessoas entraram em contato e falam assim, Ai, Gustavo, como é difícil entender que isso tem a ver com Deus, com os propósitos de Deus. Mas, olha para as escrituras. Tudo tem a ver. Veja como Deus age na história. Lembra do que eu falei na live passada? Deus não permitindo uma incursão à Ásia do apóstolo Paulo. Sim. Mas o direcionando para a Europa, e ele entendeu que isso era um direcionamento de Deus. Pois é. Quando as coisas acontecem por uma intervenção de Deus clara na nossa vida, nós tínhamos todo um planejamento. Sim. Nós tínhamos toda uma reserva de local para ficar, pegar o carro, levar no mecânico, dar uma olhadinha nele, trazer ele para cá, trazer parte da mobília mais importante junto. E depois a gente ia trazendo as outras coisas aos poucos. Mas a prova é Deus que não fosse dessa forma. Sabe uma coisa que Deus nos ensinou com isso? Aquilo que está lá em Provérbios. Nós podemos fazer planos. E fazer planos não é ruim, entenda bem. Fazer planos faz parte de uma vida organizada, de uma vida com uma direção, com um propósito. Sim. Mas a resposta vem de Deus. E Deus pode realizar aquilo que eu penso, o desejo do meu coração, ou ele pode dizer não a esse desejo. E eu só preciso buscar entender o que Deus quer de mim em meio a essa intervenção que ele fez. E o que nós entendemos é assim, Deus, obrigado. Porque se o Senhor nos trouxe para cá, o Senhor conhece as coisas acima do que nós conhecemos. Nós somos tão bem tratados e o Senhor nos conduziu para cá. Em nenhum momento o nosso coração se encheu de pavor, inquietação, nada disso. Nós descansamos em Deus. Nós sabíamos que o caminho que tivesse que ser tomado, Deus estaria conduzindo tudo para a glória de Deus. Ele pode realizar os nossos planos ou ele pode frustrar os nossos planos. Bom, pergunta da Jennifer antes da gente ir para a segunda etapa aqui da live. Quem estão apoiando vocês aí? Vocês foram bem recebidos? Sim, fomos. Para começar, como nós tínhamos falado, a gente tinha uma reserva lá no Coso para três dias. E não deu para entrar. Então, um missionário nos pegou de madrugada, porque nós tivemos que ir para Belgrado, depois de Belgrado e vir para cá. Ele nos pegou de madrugada. Nós dormimos numa fundação, numa das fundações que tem aqui, da igreja. E passamos a noite lá. E hoje nós estamos na casa do missionário que vamos trabalhar junto. Eles estão no Brasil, cederam para a gente estar aqui até encontrar o apartamento. Então, estamos super bem recebidos, acolhidos por Deus, mesmo através desses irmãos. Isso daí. Bom, quem estão apoiando vocês, como vocês foram recebidos? Como foi para as crianças? Essa mudança? Ah, eu acredito. Bom, não sei se você está perguntando se foi essa mudança ou se é essa situação toda. Bom, em relação à mudança, eles gostaram, porque eles têm amigos brasileiros, né? Eles têm amigos também, da escola que eles estudaram aqui. Então, para eles está tranquilo. Dessa mudança, acho que, a princípio, é mais uma ansiedade, assim, será que eu consegui fazer as nossas coisinhas e tal? Mas hoje, acho que eles entendem mais que o Senhor tem tudo na mão dele, vai ser da forma que ele quiser. A gente até brinca, Senhor, mas era só três dias lá no Cosmo. Por que o Senhor não deixou a gente pegar as nossas coisas? Mas o Senhor sabe, né? Como o nosso Hugo falou, tem coisas que o Senhor sabe e a gente não sabe o porquê. Então, só sabemos que tem um porquê, né? Entendeu? Mais alguma pergunta? Alguém vai mandar mais alguma pergunta? Enquanto não chega outra pergunta, só pensando aqui nas questões que envolvem criança, envolvem a gente, né? A maioria de nós aqui, né? Lógico, óbvio, somos filhos. Sim. E eu falei que eu ia dar três dicas para nós pensarmos nas Escrituras sobre educação de filhos. E a minha primeira dica está em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 8. Quando o texto de Provérbios diz assim, Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Veja, educação de filhos para você, pai, em primeiro lugar agora. Antes de pensar como filho, vamos pensar aqui, tem alguns pais aqui vendo a gente. Merson está aí, Jennifer está aí, Jackson, tem um grupinho aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não omita do seu filho o ensino e a instrução. Isso implica em pôr limites, mas isso implica em primeiro lugar, antes de pôr qualquer limite, implica em entender que os limites que serão postos, que aquilo que vai ser conduzido à vida do filho, na educação, procede do temor do Senhor. O centro do livro de Provérbios, quando está ensinando sobre as questões relacionadas à vida, é pensar todo o cotidiano da vida a partir do temor do Senhor. Então nós não podemos mudar o foco. Ah, vou colocar um princípio aqui, mas se não revelar o temor do Senhor, esse princípio não adianta de nada. Então, primeira coisa, instruir e ensinar. E veja como o texto está dividido. O ensino do pai e a instrução da mãe. Ou seja, o ensino é aquilo que coloca as balizas no caminho. A instrução é aquela que diz como se conduzir dentro dessa baliza. Então, há dois aspectos disso daí. Primeiro, a tarefa do pai, pai, quem aqui é pai, não omita esta função no seu lar. A você é dado a função, o papel, a obrigação de revelar Cristo dentro do seu lar. O amor de Deus dentro da sua casa. Você precisa ensinar os seus filhos o que fazer, como fazer. E ensinar prioritariamente quem é Deus e porque ele deve ter temor de Deus no coração. E aí todas as outras correções da vida vão vir para o coração dele como pérolas, como joias preciosas. Não o filho, mas os ensinamentos como joias preciosas. Ensinando a ele a dar honra e glória a Deus naquilo que ele pratica de bom. E ensiná-lo o caminho do arrependimento quando ele errar. Então, esse é o ensino. A instrução é como ela vai se dirigir dentro desse caminho que lhe foi ensinado. E aí entra o papel da mãe. Você aprendeu isso do seu pai? Então, agora você vai nesse caminho, dessa forma. Você vai nesse agir. A mãe vai instruindo no dia a dia, na vida dele. Como que ele pode praticar aquilo que ele aprendeu no ensino do seu pai? E aí entra outra coisa importante. Pais divididos criam incertezas no coração dos seus filhos. Criam na sério. Criam filhos manipuladores. Pai que fala uma coisa, mãe que desfaz, faz uma outra, o contrário. Muito difícil. Ele percebe isso e ele começa a pergunta para um e pergunta para a outra. Percebe, ele vai fazer isso porque isso está na natureza dele lá em Adão, que é caminosa. Independente da idade, viu gente? Ele vai buscar a confirmação dos dois. Se tiver dupla voz, ele lê isso e na próxima vez ele sabe. Não, vou perguntar para a mãe e vou perguntar para o pai. E também, não vamos fazer aquele ato assim. Conhece esse ato aqui? Lavar as mãos. Lavar as mãos como pai? Vai perguntar para o teu pai. Vai perguntar para a tua mãe. O que tua mãe diz, faz. O que teu pai diz, faz. Percebe? Esse ato de lavar as mãos para não tomar uma decisão, isso é ruim. A tarefa é ensino e instrução. Nenhum dos dois estão omissos na educação do filho. Nenhum dos dois pode pegar e falar para o outro, faz você. Olha, Sara, você sabe fazer isso? Eu estou fora de casa trabalhando. Faz você. Você tem com as crianças, cuidando do ensino e da educação das crianças. Aí você transfere. No meu caso, transfiro para a Sara. Você ensina e você instrui. É, não pode. Mas percebe que a relação na criação é isso daqui. Ensino, instrução. A tarefa do trabalho com os filhos é dada aos dois. Tenha você mais tempo, menos tempo. Tenha você uma tarefa mais ativa dentro do lar ou menor tempo, uma tarefa menos ativa. Mas essa atividade de ensinar o princípio da glória de Deus tem que estar aqui, dos dois lados. Veja que em lar não cristão, em lar fora da aliança, isso vai acontecer de uma forma diferente. Deus vai entrar com a sua graça e vai prover a mãe ou o pai, a parte cristã, para que ele aprenda isso. O temor do Senhor. O princípio de Deus, o temor do Senhor. Então, assim, a importância de caminhar na aliança com Deus quando somos um casal, crente em Cristo, e que ensinamos os nossos filhos nos mesmos princípios, porque essa é a base, você está ensinando para ele o fundamento da vida. Se você colocar bom fundamento, esse fundamento vai ser por onde ele vai se conduzir, para a vida toda. Em vez de você ensinar quanto vale alguma coisa, ensina o fundamento das Escrituras, que daí ele vai poder avaliar tudo o que tem na vida a partir desse princípio. Sim. E não vai ser aquela coisa, ah, eu vou fazer isso, ou deixar de fazer aquilo, porque meus pais não estão vendo, né? Mas um temor a Deus e que isso não faz parte da minha vida, ou faz parte de acordo com os princípios que ele aprendeu. Sim. Segundo, tcharam, estamos perto, faltam 10 minutos ainda aí, mas dá para a gente caminhar mais um pouco. Segundo lugar, o que está em Provérbios capítulo 1, versículo de número 15. Segunda dica que eu quero dar, e todas essas dicas vão estar no livro sobre educação de filhos, que sai até o fim desse ano, filho meu, não te ponha a caminho com eles, eles quem? Os pecadores, lembra lá Salmo I, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se põe no caminho com ele, guarda, guarda, guarda das suas veredas os seus pés. Isso é um pai ensinando, isso é uma instrução de uma mãe, isso é um ensino de um pai, dizendo para o filho, olha, não caminhe com as pessoas que são malfeitores, que planejam fazer o mal. E o contexto ali, lê lá o capítulo 1, você vai ver como esses homens conduzem, querendo matar, querendo saquear, querendo armar emboscada, fazendo planos para tirar a vida de outro. E aí a gente encontra algumas conivências dentro do lar, né? Sim. Você vê um ato de rebeldia contra Deus e você não disciplina, mas é contra você, você disciplina. É. Não, contra Deus eu dou até risada. Como é arteiro, meu filho, né? Agora, contra mim, aí eu disciplino. Isso revela que os fundamentos não estão bem colocados em nós, né? Então nós precisamos aprender a avaliar isso. E outra coisa, como filho, como filho agora, ouvindo a instrução do teu pai, qual é o princípio bíblico? Compromessa, honra o teu pai e a tua mãe. Sabe o que Provérbios vai dar como o contrário de honrar pai e mãe? Ele vai dizer assim, filho insensato. Sabe o que o filho insensato faz? Vou buscar aqui pra você algumas coisas. O que esse filho insensato faz? O filho insensato é uma desgraça pro seu pai. Ele é um aborrecimento pro seu pai. Se você olhar Provérbios 17 e 21, vai dizer que o filho estulto, ou seja, o filho sem discernimento, ele é tristeza para o pai. E o pai do insensato não tem alegria. É lá, a Jennifer colocou, honra o teu pai e a tua mãe. Isso. Agora imagina ser fonte de tristeza para aquele que te gerou. Porque você não tem discernimento. Porque você foi alimentado e instruído, mas segue o que vem lá depois no versículo 25. Versículo 25, diz assim, que o filho insensato, além de ser tristeza, ele é uma amargura para quem lhe deu a luz. Veja, ele provoca na mãe um sentimento de amargura, de abatimento, de tristeza. Nós precisamos entender que instruir o filho no caminho do Senhor, dar a ele os fundamentos, é para evitar, para corrigir e conduzir ele para a glória de Deus, evitando com que ele ande no caminho dos insensatos. Correto? Sim. Terceiro lugar. Você não cria filho para você. Você cria filho para Deus. Não tem nada a ver com você criação de filhos. Criação de filhos e correção de filhos e educação de filhos não é sobre você. Seu ego, seu sentimento, sua doçura, sua amabilidade, sua, sei lá o que, sua ternura. Não é sobre você que está falando o texto. O texto está falando sobre Deus. Sabe por que você não vai omitir do seu filho a vara da disciplina? Não é porque você ama corrigir, pegar uma vara e dar uma sentada no menino, ou uma varada no menino. Você vai fazer isso porque quem está sendo ferido é Deus. Você está ensinando para ele a disciplina a partir da ótica de Deus. Ah, isso dói em mim, isso me machuca. É, dói e machuca. Mas as Escrituras dizem que não omita a disciplina do seu filho. Não negue a ele a correção. Ele precisa dessa correção. Ele precisa ser orientado. Então, um filho que honra o pai e a mãe, um filho que se submete ao pai e a mãe, isso é honra. Um filho que ouve o pai e a mãe, isso é honra. Ele nunca abandona o pai e a mãe. É. E em um dos capítulos que a gente vai estar abordando no livro, fala sobre isso. Filhos que abandonam os seus pais. Hoje a gente tem diversos tipos de abandono, né? Vários. A gente tem filho que não liga para o pai. Não liga, não pega o telefone e dá um amor. Não deixa no asilo, mas também não dá notícia. Não dá notícia. Não dá, né? Nós temos outro tipo. Os que se envergonham dos seus pais. Pode passar, filha. Isabel está tentando pegar uma água aqui. Filhos que se envergonham dos seus pais. Ou pela simplicidade dos pais. Ou pela forma rude de um pai. Ele não tem a alegria de manifestar. Olha, esse é o meu pai. Essa é a minha mãe. Com todos os erros. Olha, gente. O que eu compartilhei no dia das mães é uma grande verdade. Deus me deu uma bela mãe, mas ela é uma pecadora. Deus me deu um bom pai, mas ele também é pecador. Eu sou um pai e procuro ser o melhor pai à luz das escrituras, mas eu sei que eu sou pecador. Exato. Mas eu agradeço a Deus pelos pais que ele me deu. Porque mesmo diante das limitações deles... Te cuidaram. É. Nos ensinaram os princípios que nós temos. São os nossos pais. São os nossos pais. Deus nos... Nós estamos aqui por causa deles, né? Então precisamos honrá-los de todas as formas, né? É isso aí. Então, uma sociedade que honra pai e mãe, ela está já baseada em uma promessa. Promessa de vida. Aumentarão seus dias, né? Na terra. Quer dizer, promessa de vida está ligada a honrar pai e mãe. Agora, se você não ensinar o temor do Senhor, você não vai ter honra. É. Na educação, o nome fala sobre sentado com o seu filho. Enculcando. Enculcando. Que noite, gente. Educar filhos não é uma coisa de uma hora pra outra. Não é uma vez por mês. Não é... É dia e noite. E por mais que a gente não seja perfeitos pais, como a gente fala, né? Até falo muito pras mulheres. Ninguém nasceu mãe. Ou ninguém nasceu pai sabendo de tudo. Mas nós temos aí o manual que Deus nos deixou pra sermos pais e mães melhores, que ensinam os princípios de Deus, o cuidado de Deus no dia a dia. E aí, voltando naquilo que a Jennifer perguntou em relação às crianças. A nossa postura de mostrar que Deus cuida da gente em todas as situações, mesmo que essas situações saiam do nosso controle, saiam daquilo que você tinha planejado, Mostra pra eles e dá a segurança de que vão ter, sim, situações na vida deles que vão fugir do controle, fugir daquilo que eles planejaram, Mas sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas e que eles podem descansar em Deus. Então, essa vivência, esse ensino é que mostra como que eles podem agir no futuro, com a família deles, ou mesmo como jovens. Então, tudo que nós vivemos, tudo que nós no dia a dia caminhamos é mostrando os princípios para que ele, no futuro, dia e noite, gente, é cansativo, hein, Jenny? É, né? Mas o Senhor nos deu para cuidar e honrar a Deus através desse cuidado com eles. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso, é o Senhor que nos deu para glorificá-lo. Eu falei que eu ia falar só três, né? É, mas... Deixa eu dar uma de bônus aqui pra vocês, em relação ao que vai estar depois ali no escrito. Não crie filhos para você, crie filhos para Deus. Por que isso é importante? Olha o que está acontecendo hoje. Os filhos estão na casa do pai para sempre. Eles não querem sair. É um lugar de conforto pra eles. Eles não querem assumir responsabilidade de vida adulta. Presta atenção. Começa a faculdade, pula pra lá, pula pra cá, pula pra lá, pula pra cá. Quem paga, quem sustenta, não tem vida madura. Não tem vida de relacionamento maduro. Não tem responsabilidade de vida adulta. Ele não quer assumir as responsabilidades da sua própria vida, do seu próprio cotidiano. Quem sustenta é o pai, quem faz tudo é o pai e a mãe. Então, nós estamos criando, nesse modelo, filhos para nós mesmos. Ah, eu tenho medo de ficar sozinho. Ah, fica aqui comigo, filho. Bom, nós não precisamos criar o oposto disso, aquele filho que expulsa o pai e a mãe. Mas nós precisamos criar filhos para viver para a glória de Deus no mundo onde Deus nos colocou, fazendo e existindo para a glória de Deus. Nós não podemos criar filhos dependentes de nós. É, eu quero fazer na faculdade, vai. Ah, mas é uma estadual do outro lado do país, vai. Ah, pai, consegui um emprego, mas paga pouco. Mas é no pouco mesmo que você vai começar, você está querendo começar com quanto? Não se divide, por favor, só. Diministe bem. É, ensinar para ele que existe ação e consequência. Ah, pai, gastei todo o meu salário, então. E agora? Agora acabou, agora você vai comer ovo com tomate, que é o que dá para comprar, e você vai comer e comprar, não sei nem quanto está o ovo aí hoje, né? É. Mas você gastou tudo, gastou, né? A consequência é, os credores vão bater lá na sua porta se você fizer dívida, ainda não faz a dívida. Vive com o pouco. E no próximo mês aprende a administrar o que tem. Ah, é pouco. Então trabalha, se capacite para buscar um melhor sustento. Busque em Deus uma melhor provisão. Mas aprenda a dar um passo de cada vez. Isso. Sabe? Criar filhos só para nós, a gente não ensina os princípios para que ele viva uma forma externa ao lar para a glória de Deus. É verdade. Isso é tenebroso. Geração que tem se afrouxado em assumir as suas responsabilidades. Deus nos criou para o trabalho. E tem gente começando a trabalhar com 26, 27 anos. Sabe? É uma coisa assim, absurda. Para quem é da geração que começou a trabalhar com 14, 12 anos, olhar essa geração começando a trabalhar hoje com 26, 27 anos, não assumindo responsabilidade, é do sofá para a cama, da cama para o sofá, da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Essa geração é uma geração frouxa, que não assume as suas responsabilidades. Nós precisamos entender que Deus nos criou para o trabalho, cultivar e guardar. Está lá no Éden. Vamos encerrar. Antes que o Instagram feche a gente do mar. Bom, já foi a bônus, né? Pessoal. Porque eu acho importante nós compartilharmos o que Deus tem falado no nosso coração em relação ao ministério e pedir a oração de vocês para que continuem orando pelo nosso ministério, pelo nosso trabalho que vai ser inicial aqui, pelas coisas pendentes que ainda precisamos resolver, pelos nossos filhos, pelos filhos de vocês, logo, logo, quem sabe uma outra live falando sobre educação de filhos, nós já temos aí uma marcada para falar com casais. Isso aí. E no futuro, um futuro em breve, quem sabe o livro já está disponível, né? É. E tem sido muito bom estar com vocês e vamos tentar fazer mais lives para compartilhar aquilo que temos vivido aqui e para que vocês possam estar orando de uma forma mais incisiva, mais próxima a nós. Eu quero agradecer a cada pessoa que entrou aqui e aquelas que vão assistir o vídeo depois, nós vamos colocar no YouTube, que você seja abençoado também por Deus e continue orando por nós. Então, você vai fazer o seguinte, a live era para ser transmitida no Instagram e no YouTube. Instagram da Sara e no meu YouTube. Só que nós precisamos aumentar o número de pessoas inscritas no YouTube. Então, você vai fazer o seguinte após a live. Você vai lá no canal da Sara, Sara Custódia, vai se inscrever no canal dela. Você vai no meu canal, Gustavo Custódia, vai se inscrever lá. Assim que nós atingirmos mil seguidores, nós conseguimos transmitir por celular através do YouTube. Isso. Ok? E fique atento. A palestra para casais vem na primeira semana que nós estivermos na nossa casa. Nós vamos mostrar para vocês e vamos falar como foi o processo de aluguel e tudo. Mas o nosso fundamento vai ser falar sobre família. Isso. Sobre lar. E aí eu falei na live passada, né? Livro da Sara lá no Amazon. Resolvendo conflitos conjugais. Por enquanto, no Kindle. Eles não liberaram ainda o... Cadê? Está vendo? O impresso. O impresso. Mas você pode estar lendo, pode estar tendo acesso, sim. Tá, jóia? Um abraço para vocês. Deus abençoe. Oi, Belenda. Ah, a Belenda foi nossa personal. Lá em Betim, quem precisar de uma boa personal está aí, ó. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Guarde. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Belenda. Obrigado, Jackson. Merson. Todo mundo que passou aí. Os irmãos da igreja. Um abraço para o pessoal da Igreja Presteriana da Penha, lá em São Paulo, que também tem nos acompanhado de perto. E para toda a Igreja Presteriana do Brasil. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, manda para a gente no direct e nós vamos responder, assim que possível. Deus abençoe. Deus abençoe.